Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje, na disciplina de História. Vamos lá? A rota terrestre, fluvial e marítimas. Seus impactos no Nordeste de Pernambuco. E como será a nossa aula, professora? Como é que a gente vai falar sobre rotas terrestres e essas vias marítimas? Como é que aconteceu todo esse processo histórico? Pernambuco. Iremos identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias. Em especial, durante a diáspora africana na América Portuguesa. Relacionando a ocupação do Nordeste com destaque ao nosso estado de Pernambuco. Então, iremos estudar um pouco com o olhar dessa história, né? Do que é a diáspora. E aí, vamos nos perguntar, diáspora, que palavra diferenciada? O que é a diáspora? E aqui eu trago para vocês também, para que vocês visualizem como é que foi que aconteceu toda essa rota marítima. E aqui eu trago uma imagem ilustrada do continente africano, onde saem embarcações para fazer a sua rota nas Américas. E com a parada aqui no pontinho vermelho, sinalizando o nosso litoral e estado de Pernambuco. E aí, a diáspora africana, que é um termo utilizado para caracterizar grandes deslocamentos populacionais que parte de um lugar em direção a vários lugares. Esses deslocamentos são motivações políticas. Podem ser com motivações políticas, com perseguições ou por questões econômicas, com uma exploração do trabalho africano. Aí, falando aqui com vocês sobre a diáspora. A diáspora foi um grande movimento, ou seja, quando essas pessoas eram retiradas dos seus países de origem, no continente africano, para servir de mão de obra braçal para esse processo de exploração das Américas. E aqui, no nosso Brasil, recebemos muito essas pessoas vindo da África, infelizmente, escravizadas, sofridas por estar deixando seus países de origem no seu continente africano. E aí, todo esse processo foi entendido por diáspora, onde tem uma remoção em massa, no seu lugar de origem, para outros lugares. Trago aqui uma imagem bem sofrida de um deslocamento de pessoas com mercadorias e mercadorias. Essas pessoas vinham, né, dentro desses navios, em situações subhumanas, onde eles eram conduzidos, muitas vezes, com mercadoria mesmo. Sem que tivesse nenhum tipo de conforto ou de tratamento humano devido. Aqui, mais uma imagem ilustrada de um navio, de uma caravela, onde mostra aqui, ó, de uma forma bem compactada também, onde eles vinham também, nessa forma, deitado, quase sempre, não podendo nem ficar em pé, por conta do espaço que eles tinham nesse processo de transição de um continente para o outro. E olhando para vocês aqui, é muito interessante que vocês tenham esse olhar, porque o nosso estado de Pernambuco recebeu muito desses navios. Aqui temos essa história que a gente já falou em outro momento, o nosso porto de Galinhas tem esse nome. Por conta também dessa história, de uma parte dessa história, onde aportava essas embarcações, que vinham cheios de negros, né, ou seja, pessoas vindo da África, para servir aqui como mão de obra braçal. Mas, lá dentro dos navios, eles não vinham como pessoas. Diziam que vinham o quê? Galinhas da Angola, que eram o quê? Pessoas que estavam opuscadas dentro desse navio. Enfim, o nosso município aqui de Ipojuca faz muito parte desse processo da história, né? Não de uma forma feliz por receber esses negros sofridos vindo da África. E aí, como é que essas pessoas que vinham nessa condição sofrida, de mão de obra, né, escrava, o que é que eles faziam aqui? Eles tinham que vir aqui trabalhar, trabalhar muito. E o que foi que aconteceu muito aqui nesse processo de expansão, aqui no nosso território de Pernambuco, a expansão do Nordeste, em específico, do nosso estado de Pernambuco, o que aconteceu foi muito o quê? A exploração da questão do plantio de cana-de-açúcar. O comércio caminhou em torno dessa vertente da cana-de-açúcar. E aqui tem mais uma imagem para que vocês visualizem esse processo, um pouco desse processo. E essas características da ocupação? O Nordeste foi a primeira região brasileira a ser colonizada pelos portugueses. O comércio do açúcar, no período colonial, levou à ocupação do litoral nordestino. E aqui uma imagem, né, apresentando que tem tanto o estado de Pernambuco, como os estados adjacentes, ou seja, próximos, também, que estiveram dentro desse processo de exploração. A predominância comercial da usina açucareira, como eu falei para vocês, é fato que existiram, sim, outras vertentes na parte comercial, né, de geração de renda, mas o que tinha de mais amplo e que era mais visível nesse processo de expansão, no período da colonização, era, sim, a expansão das usinas açucareiras. E isso fica muito claro em todo o litoral nordestino. E aqui eu apresento para vocês como se deu esse processo de exploração, né, do nosso litoral nordestino, apresentando aqui por categoria de cores, onde tem a numeração 1, que é o meio norte, a numeração 2, que é o sertão, a 3, que é o agreste, e a 4, que é a zona da mata. Então, basicamente, toda a exploração iniciou pela área do litoral e foi se aprofundando nesse processo de exploração. Mais um detalhe aqui para a gente conversar, não sendo o nosso conteúdo específico, mas como estamos falando do processo de exploração e como se deu o processo da nossa história, temos que falar também das capitanias hereditárias, porque ela esteve muito presente dentro desse processo da exploração do nordeste, de como foi, como é que se deu essa caminhada da exploração. E aqui, as capitanias hereditárias determinou, com alinhamento, como se daria esse processo de exploração, nessa divisão geopolítica. E aí chegamos ao nosso desafio, diante de tudo que abordamos hoje aqui, visualizando que tivemos um processo de saída de outros continentes para vir para a exploração das Américas, e que todo esse processo de saída e de chegada em outros continentes tem um nome, que foi a diáspora. A exploração no período da diáspora obrigou pessoas a saírem dos seus países de origem para outros diversos. Qual era a intenção principal dessa exploração? Olhando para a professora aqui, vocês visualizaram que tinha uma intencionalidade nesse processo, infelizmente, de uma condição não tão legal para as pessoas que saíam do seu continente, dos seus países de origem. E aí, qual era o interesse desse processo? Era uma questão de condição turística, na letra A, na letra B, social, de mudança de vida, né, nessa condição social, ou na letra C, que era uma questão de condição econômica e de exploração de mão de obra. Eu quero que vocês visualizem a nossa aula, se preciso for, buscar mais conteúdos aí no seu celular, que eu sei que você sabe pesquisar, e pesquisando, se aprofundando no que estudamos agora. Grata por sua participação e até a próxima aula. Grata por sua participação e até a próxima aula.